Fala família Chiquinha lavada aqui na Miltão do Grau Aqui na lavagem do Miltão Pra quem não sabe, Miltão fica aqui do lado de Magaiva E eu não me canso de falar isso, tá? Mas é muita gente que me pergunta onde é que eu lavo minhas motos Ali a gente tem a Fonte Nova, que é a subida pra Nazaré Pra lá é o dique do Tororó Aqui é a entrada da Djalma Dutra Então você que quer lavar a sua moto Traz aqui pro Miltão Ele é que cuida de todas as minhas motos Chiquinha já está com banho de vaselina líquida Miltão deu algumas... Deu um polimento ali num parafuso ali da balança Tava bem detonado E também ele deu aí um polimento no corpo de injeção Não vai dar pra vocês verem, mas tá bem melhor E tô avaliando aí nem mexer nesse corpo de injeção Tô tendo essa avaliação aí Se Miltão conseguir tirar esse aspecto aí de oxidação Ou a oxidação Eu vou deixar aí do jeito que tá Obrigado aí Miltão Vou deixar o contato na descrição, tá pessoal? Quem quiser agendar a lavagem Pois é pessoal A situação tá pegando tanto Que até as motos de baixa cilindrada Algumas que tinham um bom custo-benefício A situação mudou por completo A situação tá muito feia E é isso que a gente vai falar hoje E que na questão aí de seis meses Tudo mudou A situação ficou bem complicada pra JTZ E eu vou falar aqui de três motocicletas Que são bem vendidas no mercado Inclusive a DK150 começou a ter boas vendas aqui no mercado brasileiro Uma moto que vale a pena Pelo seu conjunto Mecânico Muito confiável E até então Até alguns meses A moto tava valendo a pena Também pelo custo Pelo preço Só que Eu tenho falado pra vocês A JTZ Não tem conseguido manter os preços De suas motocicletas Tanto Kinko Quanto Hauju Por causa do dólar Então o dólar tem sido aí O vilão Da situação Mas também pela falta de lastro A JTZ não tá conseguindo manter o lastro aí Financeiro Pra poder Baixar aí O lucro Da empresa Não aumentando tanto assim O valor das suas motocicletas E aí eu vou dar um exemplo aqui Arredondando valores Ok Um querido inscrito Me mandou mensagem Exatamente pedindo pra fazer esse vídeo Eu achei super pertinente E galera Tá complicado Ele Ele tinha uma DK150 Ele Teve a moto furtada E ele tinha Tem né Seguro da BNP Foi resolvido tudo Seguro da Suhai Inclusive Foi tudo resolvido E aí um beijo Pra BNP Se você quiser colocar seguro Na tua moto Entre em contato com o Jonas Ou o Renan da BNP Graças a A corretora Da BNP Que Esse meu inscrito Eu não vou citar o nome Tá Mas ele teve tudo resolvido De forma tranquila Sem estresse Sem problema nenhum Foi tudo resolvido Da melhor forma E aí ele Ele entrou em contato com o Renan da BNP Abaixo Quando você vai pra concessionária O valor sempre aumenta bastante Então Não é referência E eu disse pra ele Só que ele entrou em contato com E no site Tá 11.750 reais Posso estar enganado O valor pode ter mudado um pouco Tô gravando esse vídeo No início de De 2021 Os valores mudam E esse Esse meu inscrito Ele entrou em contato Eu pedi pra ele entrar em contato Com o concessionário Pra que ele tivesse A noção mesmo De valor Porque Valor de site Não é um valor real É um valor sugerido Ele entrou em contato Com o concessionário Que disse que faria O valor do site 11.750 E ainda tem o valor do frete Ok Você bota aí Mais uns 800 A mil reais de frete Vai depender da região E aí Confesso que eu não sei Qual foi o valor do frete Cobrado pra ele E ele me disse Que A Factor 150 Galera Presta atenção Factor 150 O valor Cobrado É de 12.000 Eu vou arredondar Tá É 12.300 E alguma coisa Eu vou arredondar pra 12.500 Pô galera De 11.750 Pra 12.500 E 500 A diferença é mínima E eu já tinha falado pra vocês Há uns dois anos Sei lá Um ano atrás Que se a diferença Entre uma Factor 150 E uma DK For menor de mil reais Leva a Factor Olha galera Onde eu paro Eu nunca paro atrás do carro Eu sempre paro aqui Na faixa Mas no meio Entre os carros Por quê? Porque se bater um carro Atrás daquele ali Ele passa aqui direto Se bater um carro Atrás daquele ali Passa direto Eu tô sempre atento Ao retrovisor Até o terceiro carro parar Eu fico de olho Parou ali Parou o terceiro carro Pronto De boa Aí aqui Fico mais tranquilo Mas enquanto Não parar um carro O terceiro carro Eu vou ficar atento Eu vou ficar sempre Arhando nos retrovisores E para aqui no meio Aqui mesmo Você corre o risco Desse cara aqui Bater no carro Atrás E levar ele aqui E pior Se não tiver um carro parado O cara pode não ver O semáforo E passa por cima de você Então eu tinha dito Sei lá Um ano Dois anos atrás Que não valeria a pena Você comprar Uma DK 150 Se a diferença E olha que na época A DK tinha um valor Bem interessante Custo benefício Muito bom Mas se o valor Fosse inferior A mil reais Não valeria a pena Pega uma Factor 150 Que é uma moto Extremamente durável Muito confiável Não que a DK Não seja durável Também é muito boa Mas galera É Yamaha né É picolé de chuchu Você tem aí Mais concessionários Do que Concessionários Raul Ju Resultado A Honda Fan A CG Vou chamar de CG Tá 13.500 reais Então é o seguinte Galera A DK 150 Em muitos lugares Perdeu O custo benefício Perdeu a vantagem Não é mais vantajoso Você pegar Uma DK 150 Como era antes Porque o valor A diferença Entre uma DK 150 E uma Factor 150 É menor De mil reais Então sinceramente Não vale a pena Galera Você investir Na DK 150 E aí Não vou nem falar Da CG 160 Fun Start Variáveis O que quer que seja Não recomendo essa moto Por que tio Chico Você não gosta da Honda Asa de frango Não é isso galera É que esse motor 160 Ele não é durável Esse é o meu ponto É a minha opinião Eu não recomendo você Gastar 14 mil reais Tá Numa moto Que vai durar 100 mil quilômetros Ah tio Chico Mas eu conheço gente Que tem moto Tem CG 160 Com mais de Brog 160 Com mais de 100 mil quilômetros Tá bom Mas o cara trocava Óleo a cada mil quilômetros O cara gastou Muita grana Com manutenção Pra poder chegar Aos 100 mil Enquanto Uma Factor Você não tem Essa dor de cabeça Uma DK 150 Você não tem Essa dor de cabeça Então eu não recomendo CG 160 Fan 160 Variáveis Start Cargo Brog 160 Não recomendo Não vale a pena galera Tá É a minha opinião O motor É muito econômico Verdade O motor 160 Ele tem melhor cavalaria Tem melhor torque E tem mais economia Do que uma Factor Eu sei que vai ter gente Dizendo que não concorda Tá Ok Deixe seu ponto aqui Deixe aqui sua opinião Mas O motor 160 da Honda Não é durável Ponto Conversa com um mecânico Experiente Que ele vai te dizer isso Tá E não vale 14 mil Então Quando a gente Alguns Pô Um ano atrás A Factor A DK 150 Vendia muito bem Exatamente pelo custo-benefício Uma moto aí Que Tava na faixa aí Dos 10 mil reais 9 mil e pouco Pô galera Tava valendo a pena Tava legal o preço Agora Realmente Dependendo da região Não vale a pena Não tá valendo a pena Você pegar a DK 150 Então analise Se a diferença de preço Olha Tô olhando aqui no retrovisor Pra ver se não vê nenhum carro Virado aqui Tá vendo E eu vou me meter aqui no meio Pra me safar Pronto Fico aqui Tô Seguro Entre aspas Então Galera Eu sempre falei isso A DK Ela tava num preço Muito Próximo A uma Factor 150 Que eu acho Uma moto Superior Por ordem Eu acho A Factor 150 Excelente Tá aí comprovado Motos que passam Dos 200 mil quilômetros Facilmente Tá A manutenção É mais cara Do que uma Um pouco mais cara Do que uma Uma FAM Ou uma CG Tá Claro que você acha Peças paralelas Mais facilmente De uma Honda Aí galera Peça paralela É Uma faca De dois gumes Mas quando você vai Colocar peças originais No bolo É quase elas por elas Tá E aí a mais cara De manutenção Assim De todas essas É a DK 150 Mesmo assim Ainda Antes Valia a pena Pelo preço de aquisição De um ADK Que tava muito em conta Hoje Não vale a pena Se você achar Faz a conta É bem simples A diferença Se a diferença De um ADK 150 Pra uma Factor 150 For menor De mil reais Não Compre a ADK Compre a Factor 150 Esse é o meu ponto Esse é o meu ponto Deixa eu passar aqui O cara Ô Zé É Esse é o meu ponto Entendeu galera Diferença menor De mil reais Vai de Factor 150 Esquece a CG Por mais Por mais que você Por mais que você More numa cidade Que só tem a Honda Cara Procura uma cidade Que tenha uma Yamaha Vale a pena Pega uma Factor 150 E a ADK 150 Eu continuo recomendando A moto muito boa Durável Aguenta Aguenta o trabalho Você que tá buscando Uma moto aí Pra trabalhos De entrega Frete Mototáxi Tudo A ADK aguenta Tranquilo Assim como a Factor Assim como a CG Só que é o seguinte É Você também tem que ver O seguro Em alguns lugares O seguro de um ADK Também é bem mais baixo Então você paga Um pouco mais caro ADK Desculpa Você paga mais barato Né Ou a diferença pequena Entre um ADK e a Factor Mas dependendo Da cidade De onde você mora O seguro De uma Factor É caro Então às vezes Dependendo da cidade Isso é uma coisa Muito variável Vale mais a pena Você pegar até um ADK Então faça a cotação Do seguro Com a BNP Seguros Faça a cotação Vale a pena Pra saber Quanto é que fica O seguro Da sua ADK 150 Em comparação A Factor 150 Tá Seguro de CG É sempre alto É sempre absurdo É a moto mais roubada Do Brasil Né galera Então é isso Deixa aí o comentário De vocês Eu quero saber O que você pensa Em relação a isso Sua opinião Esse é o meu ponto Espero que vocês Respeitem minha opinião Deixando a sua Tá aí O debate está aberto Não estou deixando De recomendar ADK 150 Só que Faça a conta Veja o valor do seguro De uma Factor 150 E se a diferença De valor De uma ADK 150 Pra uma Factor 150 For menor de mil reais Vai de facto Mas Lembre-se Veja o preço do seguro Que vai variar De acordo com a sua cidade Tá bom? Deixa o joinha Se você gostou Deixa o desjoinha Se você não gostou Não importa Engajamento E Seja membro do canal Salvealaurinha.com.br Um beijo pra vocês Deixa a sua opinião aí Valeu pessoal Um beijo Até amanhã